E aí galera, estamos aqui na Queda Livre, eu sou o Silvinho, estamos aqui em Domingão com esse céu top aqui que abriu pra jogar a galera do avião. Minha próxima vítima tá aqui, com cara de heroína, cara de coragem, ela falou que nasceu pra isso, é a Bianca. E aí mulher, tranquilona? Não, mais ou menos. Continua disfarçando, tá bom? Sim. Vai manter esse sorrisão lá na porta? Fácil. Claro que vai. Tem que ver contigo aqui? Eu, Marinho. E aí, casal radical, vem aqui, o seguro deu tudo certo lá, né, tá tudo no esquema. Beleza. Galera, é o seguinte, o nosso salto vai acontecer a quase 4 mil metros, vamos atingir 200 km por hora, e aí no meio do caminho, como geralmente dá certo, a gente abre a paraqueta, beleza? Esse é o plano, beleza? Seja bem-vindo. Claro, bora se divertir, esse tá garantido. Por favor, Bianca, me acompanha. Pode subir aqui no deck, por favor. Barriga pra baixo aqui, pode deitar de lá pra cá. Isso. Pode deitar aqui. Isso, é mais difícil. Aê. Tá? Bianca, vamos lá, simulando que estamos na porta da aeronave, vocês estarão com suas mãos onde? Aê, falei que nasceu pra isso? Lembrou já, ó. Em seguida, ó, virguei sua cabeça. Um, dois, três, saltou. Pernas pra trás, mantém as pernas, se a posição de queda liga. Seguida, senti o toque no ombro, é a hora do... Ah, isso aí, Rock'n, roubei de coração. Eita, aprovada, pode ficar de pé simples assim. Só isso. Você pode atirar tudo, acabou? Ah, não. Falta um detalhe, só se jogar no avião. Seguinte, ó, na hora do pouso, muito importante, sou eu que toco na grama primeiro, você não, senão torce o pé. Tá vendo essa sobra de pano aqui do lado, ó? Sim. Quando for pousar, eu vou pedir pra você, segura aqui do lado que é mais fácil, levanta o joelho e estica as pernas. Da frente, aí a gente escorrega na grama, isso pra pousar. Isso. Fechou? Vamos ver. Paraqueira do Bertinho consegue treinar também, bom salto pra nós. Bora lá, dá um beijo no patrão lá. Deixa eu registrar o último beijo, aí, o último antes do salto, depois tem mais, depois tem mais. Bom salto, galera, valeu. Janka, chegou a hora, moleque. Bora se divertir, salzão azul pra nós. Nosso Uber voador já tá aqui. Vamos lá, Maricuã já tá aí. Boa! Boa! É isso. Vou dar mais por aqui, chegar aqui de frente. Bora! Sabe aquele ditado dos últimos? Mulher é o primeiro? Mulher é o primeiro? Mulher é o primeiro? Mulher é o primeiro, ó. Mulher é o primeiro, ó. Vai abrir, ó. Vai abrir a frente. Vai abrir a frente. Maricuã só vai abrir. Vai abrir a frente. É o primeiro. Maricuã! Mua! Bora aí então! Tá! Pronto deeteado, depoado! Vamos começar com! Valeu! Bora! Foda! É ele! deciding Administration A CIDADE NOVA Olha só, já estamos na senha das nubes, porém... Bom salto! Valeu! Vamos lá! Música É isso aí, vieta! Só relação com a tia FED com o tipo visual. Estamos burrando! Toque aqui! Parabéns pela determinação, Guerreiro! Olha isso que me zoado! Parabéns! Valeu! Olha só a Bianca pilotando para cima! E aí Guerreiro, um recado para a galera? Como vocês, Camila! E aí, recado para vocês! Olha lá, Danilo! Não! Uhul! Aí ele baixa! Jô! Bom, eu desejo que vocês criem um instrumento como esse para viver. A vida passa muito rápido! Para viver! Uhul! Jô! Vou para a direita agora! Mais! 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 Música E aí! Mais! 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 Um pouquinho para esquerda! E aí! Parabéns! 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 Vieta! Uhul! E aí Guerrero, o que que me fala? Muito bom, muito bom. Adorei, top. Visual show que está hoje. Isso aí, primeiro de muitos então. Casal radical, meu maridão está ali. Isso aí, fala para mim. Está dando entrevista. Fala para mim qual é a melhor parte do salto. É difícil falar, cada momento é diferente. Um cenário diferente, mas é um cenário diferente. Bom, você mandou bem de fora. Foi muito bom. Parabéns. Bem vindo aqui a Dalívia. Valeu. Qual que é o nome dele? Danilo. Danilo! Valeu. Show. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima. Lá na hora que está soltando. É maravilhoso. E eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui parar aqui não. Podem falar, eu fiquei com o pé atrás. Piscinão, confoto e muita adrenalina para mim. Tchau, tchau, tchau.